Para este exercício sente-se em um local calmo e confortável, preste atenção na sua postura, tente manter a coluna reta. Respire profundamente três vezes e relaxe o seu corpo todo e esqueça todos os problemas. Mentalize uma luz azul no terceiro olho. Como mostra na imagem, vá relaxando e fique focado na luz azul no seu terceiro olho e isso irá ativar o seu terceiro olho e sua glândula pineal. Agora vou deixar você com a música para fazer seu exercício. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.